Eu vou convidar vocês para assistir a uma peça linda, um texto maravilhoso de um autor israelense, Morteler. Está muito legal, o público está curtindo demais, conversa com a gente durante a sessão, ri bastante, apesar de ser uma peça que faz se pensar, que quem vem sai mexido. Então, não percam. Amor para o Fano, no Teatro Vivo, sexta, sábado e domingo. Espero vocês!